Com uma produção média de 84,7 toneladas de mel ao ano, a apicultura rondoniense estima um faturamento de 2,5 milhões para o setor. Desempenho esse que começa a ter importância na produção brasileira. Durante duas semanas, apicultores de Rolim de Moura estão participando de um curso em parceria com a Secretaria de Agricultura, Sindicato e SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Passamos uma parte teórica, entendimento sobre a biologia da abelha, a fisiologia, o seu funcionamento, alguns equipamentos e o manejo. E agora nós vamos literalmente para a prática, vamos fazer a retirada de dois enxames aqui na linha 168, para entender o procedimento de captura de enxames. Amanhã também vamos aqui no Adelir fazer uma retirada de enxames e conhecer a sua água indústria. E à tarde nós estaremos indo na propriedade hoje do Seuzinho, onde está localizada a sede da Associação dos Apicultores, a Casa do Mel. E também na propriedade dele tem uma pequena água indústria de mel, onde nós vamos conhecer alguns procedimentos para a extração, para a produção de cera e também já fazer a degustação do mel, que é importante. Capacitar os nossos produtores, nossos apicultores aqui de Rolim de Moura, para eles trabalharem com o mel, o néctar, o pólen, que é muito importante para a nossa região. E o mel hoje é uma atividade que é rentável, né? Às vezes o produtor, as pessoas pensam que é só o mel, mas nós temos que avançar. Nós temos aí a geleia real, nós temos o própolis, que é um antibiótico natural, né? E nós temos o néctar ali, que dá para trabalhar. O vereador Chico, que já fez parte por muitos anos do Sindicato Rural, fala da importância desse curso, para quem já é apicultor e para aqueles que querem ser apicultor. O mel da abelha vai dar um resultado muito grande na economia do nosso município. Outra parte que eu vejo que ela é importante é a associação trabalhar no coletivo, porque o Rolim de Moura não tem como suportar uma agroindústria de mel só Rolim de Moura. Então, essa parceria da associação é muito importante. Estamos agora na propriedade aqui na linha 168 Sul. Hoje os alunos que fizeram duas semanas de curso tiveram a experiência de pôr em prática o que aprenderam e trabalhar de perto aí com as abelhas. Eles conheceram todo mundo da abelha na sua teoria e agora estamos aqui fazendo a retirada desse enxame. Um enxame médio, bem tranquilo, né? Bem positivo em relação à postura, bastante filhote. E com certeza aqui nós vamos positivar esse enxame hoje. A associação de apicultores de Rolim de Moura completa esse ano 33 anos de existência, desde a sua fundação. Zinho, apicultor e associado, fala da importância desse curso para os novos apicultores. A própria associação vai dar incentivo para eles com material, porque eles estão começando agora, né? Como cera, incentivar eles também no serviço, né? Conseguir vencer as dificuldades que vai se encontrar, porque a apicultura, muita gente fala assim, ah, apicultura é bom mexer porque você só coloca a caixa lá e vai lá, colhe o mel. Não, não é assim não. Ser apicultor é trabalhar junto com as abelhas. Você vai dar condições para a abelha trabalhar, para ela te retornar com o produto mel, o poli, o própolis, a geleia real. A nossa associação de apicultura formou na década de 80, né? Quando o coordenador da EMATER, João Alberto, era o coordenador da EMATER, ele incentivou que criasse um grupo de apicultores em Rolim de Moura. Então ali nós começamos, né? Com 12 apicultores, 12 apicultores assim, começando também a mexer também, né? Que não era assim apicultor formado. E fomos indo, passamos para 20 e passamos, no ano de 89, passamos a associação já registrada mesmo, né? O ano de 1989. No dia 5 de setembro de 89, ela foi registrada. Então hoje a associação já está completando seus 30 anos, passamos por altos e baixos, mas estamos vencendo. Tiago Lunes é um apicultor conhecido em todo o Brasil. Atualmente ele tem um canal na internet, com mais de 150 mil seguidores, onde ele mostra o seu dia a dia no cotivo do mel. O trabalho com abelha é um trabalho de risco. Então como a gente vende chame, a gente tem que ter todo um cuidado no transporte. E para fazer o transporte das abelhas, a gente tem que tirar o GTA, né? Que é a guia de transporte animais. E a gente vem batalhando aí junto com os apicultores, dando a orientação, através dos vídeos lá também no canal, no YouTube, né? Foi picado em alguma vez hoje? Não, nenhuma ferroada. Não, é cautela, é o jeito da gente respeitar a natureza, né? A abelha é o seguinte, evita qualquer movimento brusco. Se você fazer movimento brusco, fazendo uma captura, fazendo um resgate, se você fez um movimento rápido com a mão, elas vêm tudo na sua mão. Então, cautela. Outro que tem experiência é o seu Benjamin, 33 anos de experiência. Um dos pioneiros no cotivo do mel. Explica o papel da rainha em uma coméia e a importância dela para os apicultores. Quando elas percebem que o enxame está derrubado, elas mesmo formam uma rainha nova. E nascendo a rainha nova, ela expulsa a rainha velha da casa. Onde que leva, às vezes, mais do que a metade da população junto. Elas pegam uma larva de um a três dias, quatro dias, e ali ela vai alimentar para formar a rainha daquela larva. Só que elas formam muitas, muitas rainhas no enxame, né? Aí depois vai nascendo e elas vão eliminando, uma vai matando a outra. Assim como um choque de um evil.